Aí, como é que você chegou nesse público infantil? Quando é que você chegou? Porque, pelo que eu tô entendendo, você foi a vez em de tudo, cara. Sim. Foi a vez em de tudo. Como é que chegou nas brincadeiras, a nostalgia, nem toda criança faz? Como é que você chegou no público de criança? Sim, parte toda. Antes, eu queria só que a produção me desse uma notícia de horário, que eu tô completamente perdido aqui, que a gente começou em outro horário, então eu tô sem o ritmo do horário aqui. Eles me falam no ouvido aqui. Como é que você chegou nessa questão desse público infantil e das brincadeiras? Sim, eu tava fazendo de tudo, né? E aí, em um momento, eu fiz um IB lá no TikTok, porque eu vi um cara fazendo, imitando criança, falando coisas que toda criança fez. E eu me identifiquei. Ele imitou algumas coisas simples que criança faz, que é pular a linha, não pisar na linha, pular na mesa e ficar assim, ficar de cabeça pra baixo no sofá. Eu falei, ah, vou fazer esse IB aqui, fiz. Mas fiz com um, fiz todos os outros. E eu coloquei no título, sim, toda criança de cinco anos. Ok. Deixa eu ver o documentário. Faz de seis anos, faz de sete anos, faz de oito anos. Por quê? A galerinha queria se ver no vídeo. Eu falei, tá, vou fazer então de seis anos. Mas pegava qualquer coisa. Ele falava, acho que criança de seis anos faz isso. E fiz. Faz e os vídeos viralizando. Entendi. Então, nesse momento, eu falei, cara, não é o que eu pensei em fazer. Mas tá dando certo. Tem um público. Então, vou fazer. E comecei a fazer. Toda criança. Surgiu Toda Criança Fez ali. Muita gente grava vídeo de coisas nostálgicas e tal, mas o Toda Criança Fez, eu posso falar que quase que foi eu que inventei aqui no Brasil. Assim, modéstia à parte, né? Eu não inventei a roda, não. Mas esse título, essa parada de toda criança. O pessoal me encontrava, Lucas. Ninguém faz um negócio. Toda Criança Fez faz uma coisa simples assim. Claro que tem umas historinhas. Então, hoje a gente está no Toda Criança dos 180, eu acho. Fora o Fez na Infância, que é um outro viés, que é mais questão de... É que Toda Criança Fez, mas é construindo alguns brinquedos, fazendo um origami, uma arminha de balão com cano... Toda Criança Fez. Toda Criança Fez. Mas aí eu tento fazer uma brincadeira, um brinquedo, construir algo que os meninos pedem no tutorial, e eu vou lá e faço o tutorial também, ensinando pra eles. Esses dias eu recebi de uma amiga, o filho dela aprendendo a colocar a liguinha, a gominha aqui, pra fazer assim, que a gente aprendeu na escola. Ele poderia aprender na escola também, não tem problema, mas ele aprendeu no canal. Ele ia aprender na escola. É. Cara, velho, isso é muito doido, eu tava assistindo os seus vídeos, e o filho, lembrando, velho, tem umas brincadeiras que é muito de criança, que toda criança faz mesmo, cara. Isso pode ser a mesma criança de hoje, dos anos 2023, e a criança dos anos 70, ela faz as mesmas brincadeiras. Faz. Isso é muito louco. É, coisas, por exemplo, como... Que todo mundo tem acesso, o corpo humano, por exemplo. Coisas que você tem acesso no seu corpo, a criança pode ser de qualquer época da vida, ela fez. Por exemplo, virar o olho assim... Aí a mãe fala, se soprar um vento, vai ficar assim pra sempre. Toda criança fez. Agora, quer ver algo legal? Hoje, eu fui com o meu irmão carregar uma geladeira lá pra casa dele, eu vi algo que me bateu a nostalgia, mas que as crianças de hoje dificilmente vão ver. Talvez uma criança mais carente vai ver. Que é uma caneta Bic, uma caneta, derretida a ponta, com a lâmina do apontador pra você... Fazer o estilete. Fazer o estilete. Eu falei, cara, quantos anos eu não vejo isso? Mas muita gente, as crianças hoje, claramente vão ver isso. Então, tem aquelas coisas que realmente vai ser só um público mais antigo, e eu fiz questão de fazer isso. Trazer algumas brincadeiras antigas, por causa dessa época de internet nossa. Então, tem bolinha de gude. Eu só não fiz a finca. Aquela que você joga a finca no chão assim, pra fincar na terra, porque minha mãe não gosta. Ela não deixava eu brincar. Vai machucar seu pé. Mas, assim, várias brincadeiras antigas, eu trago pras crianças e falo, olha que legal. Aí, o pai se identifica. E eu fechei uma parceria com um pessoal que põe telas no Uber, por causa disso. Ele falou assim, olha, Lucas, o seu conteúdo, ele não é só pra criança. E, realmente, não é. A criança raramente vai andar ali no Uber, no 99, no aplicativo, sozinha. Raramente. Sempre vai ter um adulto. E aí, o seu conteúdo alcança os dois. O menino fala, ah, nunca fiz isso, pai. Eu fiz. Aí, chega em casa, faz.